Bom dia, boa tarde, boa noite Primeiramente, sejam todos bem-vindos E o novo som está pra começar O meu nome é Inácio sem H Tem gênero, tem acento, um A Pra quem não sabe, eu sou argentino Mas o neto representa Porque não tem um sotaque, sou gente fina Puxa, cadê o show, vai começar? Não consigo, tô ameaçado Não consigo, tô ameaçado Não consigo, tô ameaçado Não consigo, tô Foi, iô, iô, iô Aqui tem reggae, folk, sky, samba Bossa nova, caldo e bombe, sal, sal Não fique aí parado, sou do sando Que nossa festa tá só começando E a lorinha já veio dançando E eu e minha balançando o cabelo E a morena já tá peçambando E você, o que você tá esperando? Não consigo, tô ameaçado Não consigo, tô ameaçado Não consigo, tô ameaçado Não consigo, tô Não consigo, tô ameaçado Posso deve estar aí falando Mas que da hora esse som que eu tô ouvindo Mi nome é Nacho Eto, sou Leopoldo e Gatos Eto'o! 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 Eto'o!